O Supremo Tribunal Federal, numa das decisões pioneiras, ele procurou estabelecer as competências constitucionais sobre quem poderia fazer o quê. Então, na luz da Constituição, que é uma Constituição que obedece as esferas de poder, numa república federativa com a união indissolúvel de todos os Estados, procurou definir a competência de cada um na esfera constitucional delimitada. E a isso, então, nós nos debruçamos na competência exclusiva da União e na competência dos Estados e dos municípios. Então, a nossa Constituição, quando se trata do estado de calamidade, como esse que nós vivemos, em primeiro lugar, ela permite medidas de exceção dentro de um Estado de direito. Então, o Supremo Tribunal Federal atenta essas regras, entendeu que era importante a flexibilização da lei da responsabilidade fiscal, importante para o cenário político brasileiro, entendeu da flexibilização das licitações e, mais importante, digamos assim, com relação ao mercado. Entendeu que deveria ingressar numa era de consensualidade exatamente para manter empresas e empregos e, consequentemente, consumo que gera capital e faz gerar a economia. Então, o que o Supremo decidiu, que a coordenação geral, nesses casos de pandemia, é a da União, como, por exemplo, a União distribui as vacinas para todo o Brasil. Mas cada estado federado, cada município tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. Então, não é possível uma política nacional com tantas diferenças assim regionais. Muito embora a pandemia tenha sido global, digamos assim, tenha se expandido em todo o território nacional, há determinados estados e determinados que, por seus interesses locais que, por seus interesses locais e também pelo atingimento não tão grave, assim, digamos assim, da pandemia, adotaram providências diferentes. Então, o que o Supremo disse foi isso. A competência da supervisão é da União. Em cada estado e cada município tem o dever de regular o seu território, de acordo com as suas especificidades. E é o que a Constituição Federal denomina de competência concorrente da União e dos Estados, principalmente das unidades federadas, porque o texto funcional é expresso quando se trata de direito à saúde. Quando se trata de direito à saúde, que todas as unidades federais têm competência para legislar e para adotar as providências do seu cabelo. Mas o que houve? Houve um equívoco interpretativo. Interpretou-se erroramente a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Mas a verdade é que a interpretação inequívoca, ou a interpretação equivocada, principalmente, ela não permite o descumprimento de decisões judiciais. Então, essa interpretação equivocada dessa decisão corretíssima do Supremo Tribunal Federal, que respeitou a autonomia das unidades federadas do sofrimento da saúde, gerou irredigerações para aqueles que entendiam que tudo isso deveria ser centralizado. Mas o que se pode concluir, em razão desses estabelecimentos competentes da Constituição Federal, é que, por mais irredignado que seja o intérprete da Constituição Federal, o intérprete da decisão judicial, numa democracia, o equívoco de interpretação não admite qualquer descumprimento de decisão judicial. que, num país em que os juízes têm medo de decidir, as decisões judiciais valerão o tanto quanto valham esses homens. Então, os juízes têm independência jurídica para decidir de acordo com a lei e a Constituição Federal. juízes têm independência num país com essas características, em que se suprime a independência jurídica do juiz, não haverá lado e não haverá paz, porque o judiciário precisa, digamos assim, definir o direito, já que está diante de um conflito. Pois bem, o juiz não pode decidir com uma espada de dama por sua cabeça. Então, não é possível que, numa democracia, as decisões judiciais sejam criminalizadas. É uma missão antiquíssima de que não há crime de exegese, porque isso corresponde à independência jurídica do juiz. Quantas vezes, no plenário do suprano tribunal federal, cada juiz integrante, cada ministro integrante da corte, tem um entendimento diferente. E a Constituição estabelece razões públicas e valores morais, que são ponderados. Mas aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias juridicionais, e não do impeachment. O impeachment, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz, exatamente por suas opiniões. Nós já vivemos uma época em que houve delitos de opinião, mas a democracia brasileira está consolizada e ela absolutamente não admite que os juízes trabalhem sobre o falho de corresponder à vontade de a ou de ter sobre o tema de sobre o impeachment. Por outro lado, o impeachment é um remédio extremo. Então, é um remédio que exige determinado requisito que nós denominamos de tipicidade. O que é tipicidade? É a adequação do fato aos casos de cabimento do impeachment. No caso concreto, não havia absolutamente nenhum reflexo de um ato praticado que se quadrasse na previsão das hipóteses de impeachment. Então, o que eu digo é que, sabe o que restou dessa decisão e dessa solução? Restou exatamente a consagração de um dos requisitos que a sociedade exige do juízo, ou seja, a sua independência. A sociedade espera dos juízes, nobreza de caráter, conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência. E essa independência vem consagrada na Constituição Federal através das garantias da magistratura que não podem ser conjuradas, sob pena de um atentado à democracia, sob pena de uma violação às garantias da magistratura prevista na Constituição Federal. Os juízes não podem atender esses reclamos exacerbados sobre termos de nós contemplarmos uma ditadura sectária inadmissível no Euro-Bancê. O Supremo Tribunal Federal está submetido a uma regra constitucional que determina que, quando provocado e houver ameaça de lesão ou lesão de direito, não pode haver abstenção judicial. O judiciário deve atuar. Interessante, nessa atuação, em regra, o judiciário só age quando ele é provocado. É muito importante que se saiba isso. O judiciário é um poder cuja função reclama necessariamente uma provocação. Então, quando se fala que o judiciário invade áreas que não deveria, é preciso saber que houve uma provocação para que o judiciário agisse. E a Constituição diz que o judiciário, uma vez provocado, tem de dar uma resposta judicial. Isso não é assim em todos os países. A Suprema Força americana escolhe o que ela vai julgar. E ela já tem um instrumento onde ela pode evitar o julgamento que ela quer entender que a sociedade ainda não está madura para receber aquela decisão. Então, porque há um desacordo moral na sociedade sobre aquilo. O juiz brasileiro, em quadro juízes e ministros, o poder da Constituição, uma vez provocado, tem de dar uma decisão. Então, no primeiro momento, quando se fala em judicialização da política, há um grave entendimento sobre essa expressão. Porque, como o judiciário não age de ofício, é a política que provoca o judiciário e ele, obrigado pela Constituição, tem de decidir uma decisão política. E por que o judiciário tem de decidir uma questão política? Porque na arena própria, na arena política, não há consenso. E toda vez que não há consenso, o partido político judicializa a política. Por outro lado, hoje há uma corrente institucionária, constitucional muito interessante, que estabelece que as forças constitucionais devem fomentar a virtude passiva de decidir ou não decidir. Ou seja, à luz da cláusula de separação de poderes e das competências estabelecidas, quando os atos são de natureza eminentemente políticos, e no Estado democrático, o parlamento é a instância hegemônica, eles devem decidir. E o certo seria o Supremo decidir ou não decidir, remetendo de volta a matéria para a arena própria. Mas aqueles que saem vencidos na arena própria e nem a judicializam a questão, que é algo que está merecendo o estudo dos constitucionalistas, se efetivamente essa legitimação de quem perde na arena política pode provocar o judiciário, porque, num Estado democrático, o judiciário tem de ter diferença ao poder legislativo. Se a escolha do poder legislativo é razoável, nós devemos obedecer. Agora, partimos para a segunda parte da sua negação. O judiciário, por vezes, instaurou um processo de fake news para evitar determinadas situações. Então, observe o seguinte, a própria Constituição do Peserão, ela estabelece que as ameaças já constituem um ilícito capaz de ser sindicado pelo judiciário. Então, se há uma ameaça, a própria ameaça pela Constituição já caracteriza uma lesão. Então, imagine você que o judiciário tome conhecimento de que o crime está no caminho da consumação e que não dará tempo de evitar essa consumação se não forem adotadas medidas de urgência. O ordenamento jurídico hoje contempla tutela de urgência, medidas de urgência que, se não forem tomadas, haverá a frustração da prestação de justiça. Então, se nós sabemos que estão sendo arquitetados atos antidemocráticos que podem gerar consequências gravíssimas, é dever do judiciário utilizar a denominada tutela de urgência. Até o autor que escreve de forma bastante irônica, onde ele diz que é preferível evitar que o cão morra, não vai esperar que o cão morra, tome as medidas preventivas. Então, se nós sabemos que o crime está no caminho da consolação e que não há tempo suficiente para ouvir interessados, e a própria lei diz que se o juiz vai estar em altos e papéis que há cometimento de crime, ele deve agir. Em regra, manda-se para o Ministério Público. Mas, se a regra do Ministério Público frustrar a prestação de justiça, é preciso agir rapidamente, concebendo uma medida de urgência, que às vezes são medidas drásticas, de constrição de bens, de restrição de liberdade, porque se um cidadão anuncia que ele já está montando uma operação para invadir o Supremo Tribunal Federal, nós vamos esperar que haja essa invasão? Não. Nós temos de agir imediatamente e, a posteriori, mandar os autos para o Ministério Público, como foi feito com o processo de fake news. saíram várias e várias inquéritos remetidos ao Ministério Público. Às vezes, o contraditório, a audiência das partes, ela se dá previamente. Às vezes, ela tem que se dar posteriormente para não frustrar os fins de justiça e o dever que o Estado tem de prestar a sua jurisdição, evitando que a lesão ocorra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto